Depois de sua mãe chegar para dar uma boa lição nos seus rivais, Davi vai ter uma outra grande surpresa, ao saber que sua mãe não é seu único familiar vivo que ele tem por aí não, afinal o mágico ficará frente a frente com a sua irmã. Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, com a chegada da mãe de Davi, o mágico finalmente poderá começar a virar o jogo, já que a poderosa não só apoiará o filho com todo seu amor de mãe, mas também deixará claro que tem uma verdadeira bolada disponível para que ele use como quiser para provar a sua tão esperada inocência. Porém, o que Davi não pode nem imaginar é que mais um familiar aparecerá para ele, pois sua mãe revelará que tem outro herdeiro, na verdade uma herdeira. A irmã do Davi chegará em campos dos goitacazes e não demorará muito para fazer bater mais forte um coração, porém o coração errado, já que ela vai se relacionar justamente com o pilantra do Joaquim. Mas se engana quem pensa que a irmã do Davi será feita de gato e sapato pelo canalha, pois será justamente o contrário. Tudo poderá acontecer alguns dias após a mãe de Davi estiver na cidade. A mulher já vai ter dado uma bela de uma lição nos rivais do filho e se preparará para seu ultimato, ajudando Davi a provar a sua tão esperada inocência e acabar de uma vez por todas com a farsa do Matias. Olga estará no hotel junto com o filho, quando vai receber uma carta. Uma carta para mim? Nossa, mas que surpresa! Davi se assusta e pergunta para quem a sua mãe contou que estava em campos dos goitacazes. Ele fala muito nervoso e preocupado. Papagaios, mãe! Pelo amor de Deus! Se muita gente descobre dessa história, eu posso ficar enrascado. Eu posso voltar para a cadeia sem antes provar a minha inocência. De quem é essa carta? Para quem a senhora contou sobre estar aqui? Olga, abrindo a correspondência, fala Calma, 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 meu filhinho, calma. Eu jamais te colocaria em risco. Jamais. Eu só contei para a única pessoa que eu posso confiar nesse mundo. A pessoa que nos une pelo laço de sangue. Aposto que essa carta é dela. Davi não entende patavinas e questiona Como assim, mãe? Do que a senhora está falando? A única pessoa que tem da minha família, a única pessoa restante é a senhora. Mas como eu não sabia disso até poucos dias, posso ser surpreendido de novo, não é mesmo? E fala, de quem a senhora está falando? Agora me deixou muito curioso. Olga, antes de responder, abre a carta e diz com um sorriso no rosto. Eu estava certa! Clarice! Ah, minha amiga Clarice! Davi, morrendo de curiosidade, pergunta Clarice? Mas quem é Clarice? Olga fala É sua irmã. Sua irmã mais nova, meu filho. Davi arregala os olhos E Olga finalmente revela que depois que o rapaz foi morar com o avô, Ela teve uma outra filha. Filha essa que se chama Clarice. Davi fica muito angustiado e feliz ao mesmo tempo. Angustiado por nunca ter ideia que tinha uma irmã. E por achar que talvez isso tudo possa colocá-la em risco mais uma vez. E feliz pelo fato justamente de ter mais um membro da sua família vivo. Ele questiona E o que fala a carta, mãe? Me fala, estou muito curioso. Olga responde O que eu já podia imaginar. A sua irmã, ela está vindo pra cá. Ela quer te conhecer. Davi arregala os olhos e fala Como assim, mãe? Eu, eu acho que não há uma boa ideia, não. Eu quero muito conhecê-la, claro. Mas depois que isso tudo se acertar, né? Mande um telegrama, uma carta. Fala pra ela esperar, por favor. Olga então fala Meu filho, você não entendeu o que eu disse. Ela já está vindo. E outra Acho que a Clarice pode muito bem te ajudar, viu? E não venha me pedir Que mande ela embora quando ela chegar, não. Que eu não vou. Não adianta. Está fora de cogitação. Davi, então, sem saída Vai com a mãe Pra buscar Clarice Na estação de Campos dos Goitacazes A jovem logo dá um baita de um abraço no irmão Olha, meu irmão Você é um pitel, hein? Davi sorri e agradece E Clarice fala Eu só digo verdade, meu irmão Agora vamos pro hotel Temos que conversar Na verdade, temos muito que conversar Os três, então, vão para o hotel E chegando lá, Olga sai para fazer algumas comprinhas Deixando os irmãos a sós Davi, então, fala Eu nunca soube da sua existência Clarice diz Ah, eu também não sabia da sua Não até alguns meses atrás Na verdade, eu nem sabia que a mamãe estava viva Até poucos meses atrás Davi diz que sua mãe lhe contou a história E Clarice fala Mas agora, qual é a sua história? Eu sei que está se passando por outro Mas a mamãe não me contou com tantos detalhes, não Me conta, por favor Eu estou muito curiosa E quem sabe eu posso te ajudar também, meu irmão Davi conta tudo o que passou para a irmã E também sobre o que tem passado Em campos dos Goitacazes Já que ele coleciona inimigos Ele, então, comenta sobre Joaquim Do crápula tentar sempre o afastar de Isadora E Clarice diz que pode ajudar contra o canalha Davi diz que é melhor não Afinal, a própria mãe deles já fez uma loucura Mandando Gaspar atrás do filho de Úrsula Clarice, então, fala Ah, mas só um susto é pouco, né? Você tem que ter ele nas suas mãos Saber de todos os passos dele com antecedência Só assim você vai conseguir se dar bem contra esse canalha Davi diz que isso é muito difícil Que no começo ele até conseguiu prever muitos dos movimentos de Joaquim Mas que agora as coisas se complicaram Ela, então, fala Ah, deixa comigo Pode deixar que eu cuido desse Joaquim pra você, Davi Davi insiste que é melhor não Mas Clarice diz Ah, não confia na sua irmãzinha? Pode ficar tranquilo Eu não vou atrapalhar o seu disfarce com isso tudo, não Pode ficar tranquilo, Davi Fique descansado Davi, após muita insistência Resolve deixar a irmã dar um jeito no Joaquim Mas questiona Como você vai monitorar os passos dele Sem que ele descubra qualquer coisa? Clarice responde É fácil Namorando com ele Davi ri e fala Ah, Clarice Isso não vai funcionar Assim como eu O Joaquim é completamente apaixonado pela Isadora Antes eu pensava que ele só queria dar um fim nela Mas depois eu percebi que é realmente apaixonado pela Isadora Clarice dá uma risada e fala Ah, Davi Não duvide do meu borogodó, hein Pode deixar que eu vou conquistá-lo E agora é questão de honra Só me mostre de longe o almofadinha Que eu dou um jeito de me aproximar dele Davi, mesmo achando isso Uma grande Mas uma grande loucura mesmo Ele mostra de longe o Joaquim Entrando na tecelagem Pra Clarice E fala Olha Até que ele é um pedaço de mau caminho, hein, maninho Davi responde O que eu sei é que ele não presta Já tentou até me mandar pro andar de cima Então cuidado, hein Cuidado Eu ainda não sei o motivo de eu ter aceitado tudo isso Clarice responde Aceitou Pois já percebeu o meu potencial Mas fique tranquilo, maninho Eu vou tomar cuidado Agora pode ir De agora em diante Eu cuido desse tal de Joaquim Davi então se dirige até a tecelagem tropical E Clarice volta para Campos Já pensando na melhor forma De abordar o crápula do Joaquim Ela então começa a seguir os passos do canalha E finge trombar com ele no meio da rua Derrubando várias coisas que estava segurando Joaquim, sem se importar, sai Mas Clarice grita Ei, dá pra me ajudar, por favor? Esbarra em mim Derruba minhas coisas E nem ajuda Nossa, não se fazem mais cavaleiros como antes Sem paciência Joaquim responde Ah, olha, quem estava no meio do meu caminho é você E agora me dá licença que eu tenho mais o que fazer, viu? Joaquim se vira Mas Clarice vai até ele Nada disso, nada disso Trate de me ajudar agora, não é mesmo? Joaquim dá uma baita de uma gargalhada E fala que mulher alguma manda nele Mas Clarice, sem paciência O puxa pela orelha E o faz ajudá-la Agora vai bancar o cavalheiro Pelo menos uma vez na sua vida E vai me levar até o meu hotel Caramba Joaquim acaba acompanhando Clarice Que antes de entrar no hotel Deixa o número do seu quarto para Joaquim Caso deixe de ser um grosso Pode ligar na recepção E me levar ao cinema Eu te dou essa honra Ela entra E Joaquim fala sozinho Que desaforada Dá-me paciência Até parece que vou levar essa aí para algum lugar Eu quero é distância Clarice entra no quarto Encontra Olga Que pergunta onde a filha estava Clarice responde Ajudando o maninho Aquele Joaquim logo logo vai estar caidinho por mim Olga não gosta disso não E fala Olha, olha minha filha Olha Não vai se complicar não Esse Joaquim não presta Ele não é flor que se cheire Clarice pula na cama E fala para a mãe ficar calma Afirmando Que está tudo Sob controle Ei Mas o vídeo ainda não acabou não hein E se você quiser saber O que a Clarice vai aprontar com o Joaquim É só ficar comigo até o final desse vídeo Que eu te contarei tudinho Tintim por tintim E convenhamos né Não custa nada você ficar comigo não é mesmo Você não está se divertindo Eu também estou Então vai Fica comigo e a gente se diverte junto Mas antes Já dá aquela moral pra gente vai Já clica no botão de gostei Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Só assim o Youtube te avisa Sempre que sair um vídeo novo Da novela Além da Ilusão Me diz uma coisa Na sua opinião Armando Davi A Clarice Ela deve ou não aparecer na trama Me conta sua opinião aí nos comentários Que eu quero ficar sabendo Aproveita E me fala também de qual cidade Você está assistindo esse vídeo Que a gente pode escolher o seu comentário Pra falar nos próximos vídeos Tá combinado hein Domingos Rodrigo Silva comentou Eu torço pra que o Davi fique com a Isadora E para que prove sua inocência Eu falo de Coaraci na Bahia Eu torço pela mesma coisa Domingos Muito obrigado pelo seu comentário E um grande abraço pra você hein E agora voltando pra nossa história No dia seguinte Joaquim vai até a Casa Grande Atrás de Isadora Com um lindo buquê de flores Tentando sempre conquistar a amada Porém Isadora o vê pela janela Do seu quarto E sem querer falar com ninguém Apenas ficar sozinha Ela pede pra Manuela falar Que ela está com dor de cabeça Indisposta Tentando dormir Joaquim fica muito irritado E logo sai Ele vai para o seu carro E é nesse momento Que ele se lembra do número Do quarto de Clarice Ele então resolve ir até o hotel Onde pede pra falar com a moça A irmã de Davi vibra de emoção pelo feito E ao aparecer Fala Olha, 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 olha Olha quem temos aqui O grosso sem educação Joaquim se irrita E diz Se continuar me ofendendo Eu dou meia volta e vou embora hein Clarice dá risada E fala Não vai? Não vai não Eu sei que não vai Anda Desembucha O que quer? Joaquim responde Eu vim pra te convidar pra um cinema Mas eu vejo que é mesmo uma desaforada Ele se vira para ir embora Mas Clarice o impede Pois eu aceito Então vamos ao cinema Joaquim Sem ter outro compromisso Acaba levando a irmã de Davi Para o cinema Onde os dois Brigam feito gato e cachorro É um arranca rabo atrás do outro Já que ela se mostra muito Mas muito Mas muito autoritária Assim que ele a deixa no hotel Joaquim fala pra si mesmo De onde é que eu tive essa ideia Estapafúrdia De convidar essa louca Pra ir ao cinema Pense Joaquim Pense Porém Ao chegar em casa Ao invés de pensar na Isadora Joaquim começa a pensar na Clarice Ele inclusive sonha com ela E fala Ah Mas isso só pode ser um pesadelo Isso não pode estar acontecendo comigo Ele então decide sair mais uma vez Com a irmã de Davi E dessa vez Ele acaba tentando roubar um beijo dela Clarice se afasta E fala Não, 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 não Aqui quem dá os beijos Sou eu Clarice beija Joaquim Que mesmo com raiva da mandona Gosta Ele então começa a se apaixonar Mais e mais E ela Muito esperta Começa a conseguir a confiança de Joaquim Para sempre avisar Davi De todos os planos Não só do Crápula Mas também de Úrsula Clarice comenta com Davi Eu não te falei Eu não te falei Que a ideia era excelente E o Joaquim Sabe que ele não é tão chato assim Davi diz Olha lá hein Clarice Olha lá Não vai se apaixonar por esse bandido hein Clarice fala Jamais E se eu me apaixonar Também eu conserto ele Aquele lá está nas minhas mãos Comendo aqui ó Na palma das minhas mãos Tudo que eu falo Ele obedece É o meu cachorrinho E não é que o vilão Vai tomar jeito mesmo Afinal Apaixonado por Clarice Joaquim vai deixar Isadora livre Para Davi Além de acabar Com a sua parceria maléfica Com Úrsula A qual ele descobre Que não é sua mãe biológica Ah Clarice Eu não sei o que você fez Mas eu estou Completamente apaixonado Por você Vai dizer Uma almofadinha Para a irmã de Davi Que também gostando dele Engata um relacionamento Sério com Joaquim E até Pensa em casamento Mas deixa claro Que quem mandará Em tudo É ela Ou ela pede o divórcio Pouco depois de Davi Provar a sua inocência Joaquim acaba descobrindo Que Clarice É irmã do seu maior rival E fica de queixo caído Não perca O próximo vídeo Que está aparecendo Agora na sua tela Pois ele está cheio De novidades E tem mais uma notícia Incrível Na novela Além da ilusão Se inscreva no canal E só assim Você não perde nada Que eu trago Exclusivamente Só aqui pra você Com muita amor e leveza Muito obrigado Por ter ficado comigo Até o final desse vídeo E até amanhã E até amanhã